Muitas pessoas estão me perguntando se vale a pena estudar para concursos públicos em 2021. Eu vou te trazer aqui quatro motivos que vão te provar que esse é o melhor momento para você começar a estudar ou para você focar nos seus estudos, intensificar os seus estudos, se você já vem estudando. Preste atenção que esse é só o melhor momento. Primeiro ponto importante, em razão da pandemia e em razão, em função dela, das diversas incertezas, como por exemplo, adiamento de provas, notícias em jornais de que concursos vão acabar, muitos candidatos acabam desistindo, muitas pessoas acabam desistindo, o que na realidade reduz então a concorrência. Enquanto muita gente está desistindo, você deveria estar se preparando. Sabe por quê? Porque os concursos vão voltar e aí eu terei vários concursos acumulados. Muita gente está dizendo por aí, olha Marcelo Adriano, eu acho que concurso público vai acabar. Esse é o motivo da minha desistência e na realidade é impossível acabar concursos públicos no Brasil. Por que é impossível acabar os concursos públicos no Brasil? Presta atenção, o Estado é o responsável pelo suprimento das necessidades públicas das pessoas. Se não suprir as necessidades públicas, o porquê da existência do Estado? Quem é que supre as necessidades públicas? O servidor público, ele é a grande ferramenta. E eu não tenho servidores eternos da administração. Eu sou servidor público. Eu fui concursado, eu sou concursado. E muito em breve, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir a minha aposentadoria. Assim, existe um fluxo muito grande de pessoas saindo do serviço público. E essas pessoas, essas vagas têm que ser preenchidas. Essas pessoas têm que ser repostas. Porque senão eu não terei pessoas para suprir as necessidades públicas. Fazer o atendimento da população. Imagine numa delegacia, você chega para ser atendido e não tem o escrivão, não tem o agente, não tem o delegado. Ou então, em uma repartição pública qualquer, como um tribunal, não tem lá o técnico nem o analista para te atender. Você vai ficar extremamente insatisfeito e não vai votar naquele político. Se você não votar naquele político, ele não vai se reereger. Então ele está muito preocupado também com a sua satisfação enquanto cidadão. E para que você esteja satisfeito, o máximo de necessidades públicas tem que ser atendidas. E para atender necessidades públicas, eu preciso de servidores. Então esses concursos estão na realidade se acumulando. Que só não estão acontecendo agora, nesse instante, em razão das limitações trazidas pela pandemia. Que as pessoas confundem, acreditando que o concurso vai acabar. Por isso acabam desistindo, desanimando. E essas pessoas estão saindo da fila. Se você for uma pessoa muito esperta, agora, nesse instante, é para você ou iniciar estudar imediatamente. Iniciar os seus estudos imediatamente. Ou então, se você já vem estudando, focar muito mais. Porque eu terei diversos concursos acumulados. E haverá, então, uma enxurrada de concursos. Porque as vagas estão simplesmente aumentando no serviço público. Simplesmente aumentando. Aumentando pela saída de servidores. Então veja que a pandemia está fazendo muitos candidatos desistirem. Os concursos estão se acumulando, que vai gerar muitas, mas muitas vagas. E tem uma outra observação muito importante. Essas vagas serão disputadas pela mesma gama de concurseiros. Carreiras policiais, por exemplo. Nós temos quatro grandes concursos aí de nível federal, vamos assim dizer, que estão parados. E que serão, e que estão gerando juntos aí quase 7 mil vagas. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, que apesar de ser distrital, nós contamos como área federal, porque é um grande concurso. E depende. Veja que juntos são praticamente 7 mil vagas. E são os mesmos concurseiros que irão disputar essas vagas. Sendo assim, o que vai acontecer? Muitos desses candidatos, muitos concurseiros que não caíram nessa conversa fiada e não desistiram, vão ser aprovados em mais de um concurso. E vão ocupar somente uma das vagas. Ou seja, necessariamente eu terei uma nota de corte mais baixa. Ou seja, é também um período, em razão da desistência e das muitas vagas que irão surgir, é também um período de mais fácil aprovação. Você não pode, em momento algum, perder essa oportunidade. Outro ponto importante é tempo para preparação. Ninguém passa num concurso de uma hora pra outra. Muito dificilmente alguém que começa a estudar para um concurso é aprovado logo depois. Você precisa de um tempo mínimo de maturação. Isso mesmo, ganhar maturidade, de aprendizado, de adaptação. E esse tempo você está tendo agora. Porque a pandemia ainda não melhorou. Sendo assim, vai demorar um pouquinho ainda pra ter concurso público. E é esse tempo que você tem para a preparação. Veja o conjunto de fatores. Quanto mais tempo, mais gente desiste, mais vaga se acumula e você tem mais tempo para se preparar. Ou seja, reduz o ambiente de competição, as vagas aumentam e você vai estar mais preparado. Sensacional. É um momento, então, extremamente propício. Esse é um dos melhores momentos para estudar para concursos públicos, pode ter certeza. Mas para quem estuda de verdade. Porque a maioria dos candidatos são candidatos de edital aberto. Que são movidos justamente por um edital após o outro. O que não está acontecendo agora. Então, chegou a sua grande chance. Você tem que começar a estudar imediatamente se não começou ainda. Ou se está estudando querendo desistir. Volte imediatamente. É hora de focar. Porque os concursos acontecerão em algum momento. Assim que houver, então, a possibilidade de que eles ocorram. Simples assim. Porque o serviço público não vai parar. Não adianta, tá? Um outro ponto muito importante é a assinatura FOCUS. Em razão também dessa pandemia, o FOCUS está verdadeiramente democratizando o ensino. Então, nós temos um material de alta qualidade. Uma plataforma de alta qualidade por um valor efetivamente acessível. Porque nós queremos contribuir justamente nesse momento difícil para todos. Porque nós sabemos que a renda está difícil para todo mundo. Sendo assim, nós temos uma plataforma com mais de 1.200 cursos. Todas as aulas em PDF, em alta qualidade, com os melhores professores. Uma plataforma de questões, uma ferramenta de questões com mais de 650 mil questões. Centenas de simulados. Um método FOCUS de aprovação. Tudo dentro da nossa assinatura. Com um valor extremamente acessível. Para você que, por exemplo, está passando algum tipo de dificuldade agora nessa pandemia. Veja que momento sensacional. Mas isso vai acabar, tá? Isso vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar e nós voltaremos à normalidade. E você talvez perca essa oportunidade. Então, eu tenho uma pandemia reduzindo a quantidade de concorrentes. Que vai gerar uma enxurrada, eu sempre brinco, enxurrada de concurso. É como brincar de enxurrada. Você segura, segura. Quando solta, vem uma enxurrada de concursos, gerando muitas vagas em todas as áreas, tá? Exemplo disso são as carreiras policiais. A área policial é uma área de maior urgência. E os concursos estão se abrindo. As provas só não estão acontecendo porque a pandemia ainda está em alta. Mas quando a pandemia for controlada, será uma prova atrás da outra. E você tem que estar, então, preparado para aproveitar essas oportunidades. Por intermédio do tempo de preparação. Ou seja, a hora é agora de começar ou de retomar ou de continuar com muito foco, tá? E aí você vai ter uma ferramenta sensacional que é a assinatura Fox Concursos. Com diversos instrumentos que vão contribuir para a sua aprovação. Desde as aulas teóricas com os melhores professores do Brasil. Em uma plataforma de videoaulas extremamente acessível e inteligente. Que vai potencializar o seu aprendizado. Todas as aulas com material em PDF de alta qualidade elaborado pelos próprios professores. Além disso, mais de 650 mil questões. Centenas de simulados. E o método Focus de aprovação para você organizar os seus estudos e obter o melhor rendimento possível. Então não perca tempo. Vamos estudar, vamos ser aprovados. Porque esse é o melhor momento para se estudar para concursos públicos dos últimos tempos.